Oi gente Vaninha passando no canal com mais uma receitinha do dia tô trazendo para vocês meus amores uma receitinha de como potencializar o detergente do mercado deixar ele muito potente perfeito aí para louças aí limpeza em geral tô com 500 ml detergente de coco gente do céu 200 ml de vinagre de limão podendo ser o de álcool também paguei um preço perfeito meus amores por esse gente do céu avan enrolando a língua por esse vinagre meus amores de limão mas como eu disse pode ser também o vinagre de álcool que vai dar certo também aqui na receita tá bom a gente enrola a língua mais desse mês vocês me entendem vamos colocar aqui os 500 ml de detergente de coco mas podendo ser tô com mais dois aqui o azul né e o verdinho marinho de limão podendo ser qualquer um mostrando que dá com qualquer um e vamos acrescentando meus amores os 200 ml de vinagre de limão ou de álcool aos pouquinhos vai deixar esse detergente super potencializado limpando desengordurando vai dar brilho nos alumínios nos ai josé no inox né limpando tudo ali pode limpar fogão geladeira lavar banheiro com parede encardida e limpar o box né o piso da casa também é só dissolver na água e pode fazer com qualquer cor de detergente dissolver aquele porcelanato que tá manchado pregado de barro já era a gente ó reutilizando a bombinha aqui viu não precisa nem de higienizar a bomba só colocar receita novamente porque os 200 ml que a gente colocou dá uma engrossada nele né mas sobrou um pouquinho na jarrinha gente eu tenho a maior dificuldade de tampar essa bomba essa bombinha esse detergente ele sonho mas dá muito trabalho para tampar essa não olha isso aqui a tranquilidade que eu tiro e coloca tampa novamente agora esse aí eu só vou conseguir com alicate tem várias dicas de como tampar tem muita gente fala vana leva ao microondas eu prefiro pegar o alicate né que eu não vou gastar nem energia para ligar né só pegar aí na minha mãozinha mesmo aqui como eu tô fazendo apertar tampar né e o microondas eu teria que gastar um pouquinho de energia pelo menos 30 a 60 segundos né olha isso gente agora pronto vou dar aquela secadinha aqui na bordinha aqui do detergente né da bomba para a gente fazer aquele teste tranquilo super tranquilo e correr para né aquela faxina brava falar vana gente parede da cozinha engordurada ali perto do fogão então vocês vão se apaixonar é só agitar bomba ó e vamos pro testezinho né será que vai esfumar gente vocês vão se apaixonar vão se surpreender deixa nos comentários para mim fala vana do céu ele limpa muito desengordura meu porcelanato tava todo encardido gente remove tudo é só dissolver na água esfrega com paninho tá depois rapa enxágua rapa passa um paninho sequinho vai ficar limpinho olha a quantidade de espuma é espuma que não acaba mais agora vamos num paninho gente esses paninhos de pia que a gente termina de limpar o fogão tá só a gordura fala vana é verdade hoje eu fiz no almoço arroz um frango frito né frito batata espirrou bastante no fogão meus paninhos tá só a manteiga gente só a gordura olha o tantinho que a gente joga aqui e vamos ver aqui gente a quantidade de espuma que ele faz já vai deixar esse paninho totalmente limpo sem manteiga né sem gordura nenhuma tem gente que cozinha com banha de porco né as outras gorduras aí e fala meu deus mas tipo que gruda no pano e dá trabalho para retirar e assim não então ele é de mil e um utilidades e muitos vão perguntar posso lavar roupa também deve lavar roupas também ele não é uma receita de quantidades tá bom meus amores ó dá muito like aí se inscreve no canal tá bom meus amores no mais fiquem com deus deixa aquele like para o vídeo ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.